Oi gente, olha gente, olha do canal Jornalcãozinho Olha aqui que eu estou aqui Dessa vez não vou falar errado não É um hot water É que eu estava empolgado naquele dia Aquele outro lá, mas é pesado Mas é pesado Ui Está animado, mas ele está feliz Ui, cogoi Cogoi, cogoi, cogoi Cogoi, cogoi Cogoi, cogoi Eita, derrubou o celular Eita Ui, cogoi, 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 cogoi Cogoi, 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 cogoi Quero brincar, gente Eita, mas está na força Está na força, quero brincar Quero brincar, quero brincar Quero brincar Eita Vai derrubou o celular Vai derrubou o celular Olha gente, que lindo É do meu irmão Tá vendo? Ele está cansado Congelindo 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 Que eu gosto de coisa bonita Cansado de tanto pular Isso aí gente Olha que coisa linda Tchau Tchau Tchau